Qual é o papel da Norte Telecom hoje na conectividade do Amapá? Hoje a Norte Telecom é uma empresa 100% oiapoquense, do município de Oiapoque. Nosso papel principal é prover conexões, prover internet na cidade de Oiapoque e agora nós estamos construindo uma rede para trazer uma rota alternativa ao estado do Amapá e vamos chegar em breve aqui em Macapá. Essa rede de fibra? Sim. E como é trazer fibra do Oiapoque até Macapá? Nós passamos pela floresta, não tem outra opção, tem muita floresta, nós encontramos maneiras para instalar dentro da floresta para poder chegar na área sem floresta, com o sertão, não? Cerrado. Cerrado, cerrado. Além de Carnot, é mais fácil a partir e depois, chegando em Calçoeiro, nós continuamos sobre a linha da Norte para chegar em Macapá. Por que investir em rede de telecom no Amapá? O Amapá, geograficamente falando, ele é uma ilha. Hoje, se acontece algo em Fortaleza, se acontece algo no linhão de Tucuruí, o Amapá sofre um apagão falando de telecomunicações. Então, nós, olhando para essa situação, entendemos que é necessário o Amapá ter uma rota alternativa de telecomunicações. Como empresário, qual é hoje a maior entrave, a maior dificuldade para se fazer rede de telecom na região Amazônia? Como, primeiro, temos o financiamento. É caro. Não é fácil para encontrar o dinheiro para fazer, primeiro. Segundo, todos os processos administrativos são caros porque são longos, e tempo e dinheiro, e temos um custo para fazer também, para alterar a utilização. São os principais problemas que nós temos. A concorrência da Starlink reduz a possibilidade de investimentos? Sim, para aéreas remotas. Estarlink é um área remota com poucas pessoas, não tem o menor sentido de fazer o investimento. Precisamos de uma aldeia com bastante pessoas para investir em fibra ótica, para tentar chegar até a aldeia com a fibra. Hoje a Norte Telecom tem quantos quilômetros de fibra instalada? Uau, hoje a Norte Telecom tem aproximadamente mais de 400 e poucos quilômetros. No sinal, contamos cada dia. Dentro desse cenário, quer dizer, vocês hoje são uma alternativa de conexão aqui no Amapá. Qual é hoje o estágio de conectividade para o cidadão do Amapá? O que ainda precisa ser feito? Investimentos em infraestrutura, investimentos em ações em conjuntas entre o poder público e o poder privado, para que a gente possa realmente entregar uma conectividade de excelência ao Estado. Mas, por exemplo, qual o papel do governo do Amapá nessa estratégia? A gente tem toda uma estratégia de governo digital, de transformação digital. O que o governo do Amapá pode fazer para que se tenha mais conectividade, mesmo que privada, mesmo que com investimento privado, para o cidadão aqui do Estado? Então, o governo do Estado tem trabalhado bastante, desde que o Cirilo assumiu o Prodap, nós começamos um diálogo e esse diálogo tem sido muito produtivo. A exemplo disso é esse evento primeiro que está acontecendo aqui, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar o que nós estamos fazendo no Norte para prover conectividade aqui na capital e em todo o restante do Estado. Então, o governo do Estado tem capitaneado, ele tem buscado alternativas com parceiros para que a gente possa realmente vir e trazer essa rota alternativa para o Estado do Amapá, para a capital e para os demais municípios. Hoje, a redundância é o grande problema do Amapá? Eu não diria que é um problema, mas é importante ter redundância. Engenheiros de telecomunicações não querem tudo o tempo, eles querem mais redundância. Agora temos como rede de fibra ótica, temos a linhão de Tucuruí, temos o cabo subfluvial de Norte Conectado que está instalando e temos a fibra indo ao Norte, ao Adriano. É importante aumentar a capacidade passando pelos linhões e ter mais rotas. Cada rota que vai chegar é importante para garantir a continuidade da conectividade no Estado inteiro. Não é só Macapá, é só as cidades fora de Macapá também.